E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermonge, que é o curso de Guitarra Online O vídeo de hoje é sobre mais um acorde para o nosso dicionário de acorde E o acorde desse vídeo de hoje é o Si com baixo no Lá Olha que legal Esse é um acorde que tu podes usar, por exemplo, tu tá tocando uma música em Mi Lá Si Aí depois faz uma jogadinha aqui E aí volta para o Mi, por exemplo Faz aí, tu faz o Mi, Lá, Si Aí Si com baixo no Lá e volta para o Mi Tá legal? Então basta fazer uma pestana aqui na quarta casa Não precisa ser completa, pode ser da quarta corda para baixo E vem com o segundo dedo na quinta casa da sexta corda E não vai tocar a primeira corda e nem a quinta corda, tá legal? Então esse é o Si com baixo no Lá É isso aí! Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações Dá o joinha e também aqui na descrição tem o link do curso de guitarra online Onde eu ensino como compreender realmente a guitarra de forma objetiva, prática E também tem um e-book gratuito que é de como tirar música de ouvido E logo mais vai ter um guia sobre pedais É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo!